Eu não posso dar voltinha no seu carro Sou garota diferente, eu não vou Eu digo não, 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 não O amor que me oferece é fumaça de cigal Que despeça, que desfaz Eu não vou nessa conversa E o voltinha do seu carro Eu não vou Eu digo não, 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 não O amor que me oferece é fumaça de cigar São instantes, vai durar Eu não tenho o seu carinho Não, voltinha do seu Quero ser o seu benzinho Pra, 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 pra valer Por isso não Eu digo não, 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 não Voltinhas não Por favor, desça do carro Converse direitinho Se quiser me namorar Eu não posso dar voltinha no seu carro Sou garota diferente Eu não vou Eu digo não, 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 não Não, 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 não O amor que me oferece é fumaça de cigal Que despeça, que desfaz Por isso não Eu digo não, 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 não Por favor, desça do carro Converse direitinho Se quiser me namorar Me namorar Eu digo não, 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 não Eu digo não, não, não Eu digo 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 não, não